Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Se liga com as alvinhas, vai botar pressão Se liga com as meninas, baixinho Ela fica doida e feita o paredão Bota a mão no joelho Alvinha, vai Feita o paredão Bota a mão no joelho, arregaça Galera do frango, é potência Repina, repina, repina o poposão Repina, vai e bota a mão no paredão Repina, repina aí, bota o poposão Vai, vai, bota o paredão Repina, repina e vai dançando Olha que fina O som do paredão Vai, vai, vai Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Se liga com as alvinhas, vai botar pressão Se liga com as meninas, vai botar Ela fica doida Bota a mão no joelho Repina o rapetão Ela fica louca e feita o paredão Bota a mão no joelho, hein, papai Vai, vai Bota a mão no paredão Repina, repina e vai dançando Vai, vai, repina e pina e pina Repina o poposão Repina, repina e pina Repina o rapetão Repina, repina com a mão no paredão Repina, repina e pina o rapetão Segura a chama, seu doido Isso é uma banda Ásia LF Variedades N.A.Moto Uy